Confira a lista de jogadoras convocadas pela técnica Pia Sandeide para a Copa do Mundo Feminina. Goleiras, Letícia, Camila e Bárbara. Defensoras, Antônia, Bruninha, Catellen, Laurin, Mônica, Rafaelle e Tamires. Meio-campistas, Duda Sampaio, Quirolin, Luana, Adriana, Ana Vitória e Ari Borges. Atacantes, Geice, Andressa Alves, Nicole, Bias Anerato, Gabi Nunes, Debinha e a Rainha Marta. A Copa do Mundo Feminina começa no dia 20 de julho.